Gênesis capítulo 47 Então veio José e anunciou a faraó e disse Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gózem. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, cinco homens, e os pôs diante de faraó. Então disse faraó a seus irmãos, Qual é o vosso negócio? E eles disseram a faraó, Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó, Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gózem. Então falou o faraó a José, dizendo Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gózem, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. E faraó disse a Jacó, Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a faraó, Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a faraó, e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramissés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra do Egito, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse, Dai o vosso gado, e eu vou-lhe darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. E a terra ficou sendo de faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito, até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó. Eis aí tem de semente para vós, para que semeês a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram, A vida nos tens dado. Achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram cento e quarenta e sete anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe, Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, Farei conforme a tua palavra. E disse ele, Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E ele disse, E ele disse, E ele disse,